I'm a Scatman Minha mãe fala que eu preciso de mais amigos Preciso de amigos Tem meu celular Bora Peraí Gente Gente Peraí Tô presa Tô presa Gente Gente Tô presa Tô presa Tô presa Não tem ninguém Tô na janela Não tem sinal Ai gente Gente Tô presa E agora Eu tô aqui no banheiro Faz umas 4 horas Gente eu tô desesperada Eu não tenho mais o que fazer Eu já gritei Não tem sinal Eu acho que tem um wi-fi aqui Eu não sei de onde que vem Não sei se vem do ralo Não sei o que que tem Gente Não tenho mais o que fazer Vou pedir a ajuda de vocês Eu tô aqui no banheiro Do Sesc Santos No primeiro andar Sozinha O meu link no Youtube É Mila Help Por favor gente Me ajuda Se alguém puder vir pra Ah puta que pariu Era só o que me faltava Agora acabou a luz Por favor Se alguém puder vir me ajudar Eu tô no banheiro do Sesc Santos No primeiro andar Amigos Lele Zé Gato 24 Sarado Por favor gente Moleque piranha Se alguém puder vir aqui Por favor gente Eu preciso de vocês Eu não tenho mais o que fazer Eu não sei mais careição Me ajuda gente Por favor